Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vera. Tudo ótimo. Prazer em se vê-la, doutora. Gente, seguinte, olha só. Melasma, você já sabe? Já ouviu falar? Conhece alguns tratamentos? Fez alguns tratamentos? Sim. As manchas, que podem ser escuras no rosto, tem novidades agora neste período. E quem veio contar essa novidade pra gente é a médica dermatologista, a doutora Josi Sasaki, que faz questão aí de destacar essas informações pra gente. E eu fico feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Vera. Olha, a dermatologia, ela tem sempre novidades e lançamentos em relação ao tratamento melasma, não é isso, doutora? Sim. Vou explicar primeiro um pouco do que é o melasma, né? É uma queixa que todo mundo fala, mas de fato, às vezes, tem algumas patologias, algumas manchas que não são melasmas e a gente também tem que identificar qual é a melhor indicação pra ter um bom resultado e tratamento. Certo. O melasma são aquelas manchas que, diferente das manchas de sol, que são aquelas manchas pontuais, ela já tem um formato, ela vai formando um desenho no rosto, geralmente na região da face, porque é uma área mais exposta. Quando se fala em áreas extrafaciais, pode dar em outras áreas, eventualmente podem dar pigmentos, mas o melasma, ele concentra na região da face. Olha que interessante, né? Muito bem. Essa caiteística do melasma, ele geralmente está associado ao estímulo do sol, porque a radiação ultravioleta é um fator de estímulo da pigmentação da pele, que é o que produz a nossa cor. Peles de perfis claros como o seu, geralmente pigmentam pouco, mas não quer dizer que o fato de pigmentar pouco, de não bronzear fácil, não quer dizer que também não possa ter melasma. Então, tanto fototipos altos, pessoas de pele morena ou morena a mais, negros, e também peles muito claras. Existem os tratamentos tão diversos, o laser muito apresentado, né? Com alta tecnologia também no tratamento. Nesse período de inverno, é a nossa rotina no consultório, controle de rotina, de produtos mais fortes no dia a dia, em casa, uso domiciliar, home care, o skin care mesmo, e também no tratamento do consultório com os lasers, os não ablativos, os levemente ablativos, e procurar sempre um profissional que tenha experiência, né? Porque aí, é uma tênue diferença entre uma melhora e o risco de uma piora. Muito bem. Bom, gente, mas o mundo não para, os estudos acontecem o tempo todo, a tecnologia, os avanços também em relação aos produtos, aos medicamentos utilizados no combate do alívio, então, de realmente atenuar essas manchas. E nós temos novidades, a doutora Josi, nossa dermato, traz para a gente hoje, que, aliás, é uma opção aí através de produtos também, não é isso? Sim, são os exossomos, foram agora novidade no Congresso Americano de Dermatologia, que ocorreu esse ano em Boston, nos Estados Unidos. Exossomos. Exossomos, são partículas, até entender melhor, a forma de ação dos exossomos ainda não é tão simples, até para nós, dermatologistas, mas o importante é saber que existem já ativos, porque para regeneração tessidual, não é específico para melasma, também para queda de cabelo, regeneração de áreas de envelhecimento, processos de envelhecimento natural da pele, então, os exossomos vão ser ativos, com onde a gente vai associar procedimentos, e nesses procedimentos, utilizando o medicamento, ele vai fazer uma sinergia na melhora do resultado do clareamento. Está animada para chegar logo ao Brasil? Sim, essa expectativa é grande, a previsão é setembro que chega aqui. Setembro? Ainda esse ano, então? Isso. Bom, existem essas possibilidades, novidades chegando, o importante é a gente ficar tendo conhecimento, e é uma aplicação certa, correta, é claro, com o médico dermatologista, né? E os resultados vão ficando, sim, cada vez melhores, independente da idade do paciente, porque é muito comum, é possível a gente encontrar em pessoas jovens essa questão dos melasmas também. Sim, pessoas jovens. Bem atuantes, bem fortes, né? Essa característica, a gente fala, tem um componente genético, porque nem todo mundo que se expõe ao sol vai manifestar a mancha, mas tem pessoas que, a minha mãe tem, a minha avó tem, então tem que cuidar sempre de uma forma mais precoce. Muito bem. É que isso soma, chegando, chegando, e a gente podendo atenuar ainda mais através de produtos. Então, tanto produtos tópicos, quando, e também indicado, Medicamento oral, pode ser utilizado, laser, quer dizer, ferramentas, é o que não falta. Recursos temos. Muitos, é isso? É isso mesmo, né? Tá certo, doutora, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. Obrigada por essa novidade, vou ficar ligada, hein? Setembro, mês do aniversário. Isso mesmo. Quero essa novidade presente, olha só que coisa boa, né? Com certeza. Já, já, posicionar a mente. Muito obrigada. Muito obrigada. E o bom é isso, gente, tanto para mulheres quanto para homens, é menor a quantidade de melasma, mas também aparece em homens, né? Homens também tem, mas realmente esse componente hormonal feminino, a progesterona, é um fator de piora. Mais preponderante, mas então vem aí informações e dicas para o tratamento de melasma, coisa boa.